A reputação vai estar com o melhor um de um pouco A reputação vai estar com o melhor um de um pouco Mudança só no mar, guardarei no olhar O amor faz perdão encontrar E andando estarei, ao lembrar desse amor Por um dia, um instante, vou errar A reputação vai estar com o futuro A reputação vai ser com a propção Carta, quadra. O qual é a realização? E aí 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 Um abraço! Acho que ele está em 90º, não é assim, mas assim. Beleza com uma armada. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Vamos lá! Fui para o morro, meu irmão. Não, não estou falando. Mangberg, da Nortevál. Sim. O mais do mundo do mundo do universo. A CIDADE NO BRASIL É você que é o senhor que é o treio e f*** e tropp? Se isso. Você está pedersen aí? Não, 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 não. Isso tem que ser feio. Enco e tropp. Eu sou o que vocês têm muito muito sobre. O mais é verdade e um pouco mais. O que você acha sobre o almoço de tênios em Libanon? Não, não. Não, não. Antale. E o dole. General Trones, tem que esse artigo pregou? Você tem que ele? Sim, você tem que ele? Você fez com ele? Sim, eu fiz ele. Mas eu vou dizer que o trabalho é muito... Você foi um praia, Trones? Você ficou um praia, Trones? Sim, eu tenho com o praia. Então é um polo e um greco, e isso se torna de sua forma em minha, com a crops. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, eu não lembro. Estou filmando aqui. Não, eu não lembro. Sim. Obrigado.